Luiz Drummond da Skyline Filmes Brasil, hoje aqui em Itapema, estou aqui com o João e com o Filipe, da MWM, produtora de vídeo aqui, e vamos lá, terminamos aqui o curso de pilotagem de drone presencial, focada em acompanhamento de obra, e deixa eu falar com o Filipe aqui primeiro. Filipe, então, eu gostaria que você me falasse, com toda a sua sinceridade, as suas impressões do curso da Skyline Filmes Brasil, que acabou de terminar aqui agora em Itapema, me fala um pouquinho. Eu julgo extremamente importante para a nossa formação, o trabalho já com filmagem de câmeras, mas a responsabilidade mesmo de ser cinegrafista aéreo vai muito mais além do que também comandar o drone, né? Os aspectos legais, os aspectos críticos, e além do cuidado com o equipamento e toda a atenção do professor aqui, que foi essencial para essa formação, e agora é só se aprofundar para conseguir ser um profissional qualificado e requisitado. E a minha pergunta é o seguinte, geralmente eu faço essa pergunta para os meus alunos, depois desse curso, você se sente hábil a pegar o drone, preparar ele totalmente, e vir para um lugar desse aqui, ó, aqui, gente, não é brincadeira não, aqui, ó, prédio pequeno aqui tem 30 andares, tá? E para vir para esse lugar aqui, que eu chamo de ambiente urbano hostil, você está tranquilo para, assim, você está em condições, fala assim, eu venho agora sozinho com esse drone, levanto ele e faço o meu trabalho? Agora a gente já tem toda a consciência, né, de possíveis problemas e a visão daquilo que a gente tem que prestar atenção, né, para poder levantar o drone com segurança, com certeza estou preparado agora, depois do curso, e agora é só treinar mais. Maravilha, 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 muito obrigado, tá? Maravilha, maravilha. E desejo a você aí excelentes voos e excelentes filmagens aéreas. Muito obrigado. Maravilha, deixa eu falar um pouquinho com o João aqui agora. João, então, me conta aí, o que que você, quais são as suas impressões? Ah, o curso é essencial, o curso é muito essencial para você ter a segurança e a certeza do que você está fazendo. Eu que não tenho muita experiência com drone, não tenho absolutamente quase nada, foi essencial mesmo. Sem isso não conseguiria levantar um drone tão facilmente. Maravilha, maravilha. E me conta um pouquinho de você, assim, é, é, tá pronto mesmo? Se precisar de pegar o drone agora no escritório para fazer a filmagem, você se sente pronto para isso? Com um pouco de insegurança ainda pela inexperiência, mas consigo sim, ter uma noção boa já. Exatamente, partindo do princípio que a, vamos dizer, a prática leva a excelência, então, isso aí já te deixa um pouco tranquilo? Sim, sim. Consigo já ter uma prática, uma segurança já no conhecimento que foi passado do gente, tanto no teórico quanto na prática. Maravilha, satisfeito? Satisfeito. Satisfeito? Maravilha, é isso que, vamos dizer, que faz o Luiz Drummond, a instrutora aqui, a Skyline Films, continuar indo em frente, né, com a satisfação dos nossos clientes. Muito obrigado, João, muito obrigado, Felipe, né. Quero falar mais uma coisinha. Vamos lá, vamos lá. Nada substitui o contato pessoal com alguma pessoa te instruindo, né, porque hoje tem variados tutoriais na internet, mas nada substitui a experiência lado a lado com alguém que já pilota há anos e poder tirar as dúvidas e estar do teu lado subindo o trono pelas primeiras vezes para te passar segurança também. Maravilha, muito bom ouvir isso, né, eu também concordo. Muitas das vezes as pessoas não podem fazer um curso presencial, mas se puderem, né, com certeza vale a pena, né. Maravilha, então, muito obrigado, João, muito obrigado, Felipe, e sucesso para vocês, que vocês possam fazer aí, a partir de agora, imagens lindas e maravilhosas aqui na cidade de Itapema, Balneário e onde for, né. Valeu, galera!